Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Ben visita Hugo na cadeia quando o rapaz vai preso, Ben diz que sabe o que aconteceu e o rapaz disse que caiu em uma brincadeira de cat e acabou se ferrando porque a mulher saiu da cadeia e ele continua lá por um crime que ele não cometeu, pois tudo não passou de uma brincadeira. Alfred vai eliminar Theo dando vários tiros no rapaz. Tudo poderá acontecer quando Alfred se estressa com Theo. Ele diz que Theo não está cumprindo com os objetivos dele, já que ele está correndo atrás de uma mulher viúva, sendo que ele é casado e Alfred não aceita isso, já que Alfred é uma pessoa honesta com a sua mulher e não gosta de ver um homem ou uma mulher traindo um ao outro. Alfred perderá completamente o sentido com Theo e vai matar ele. Theo será morto por Alfred e tudo vai acontecer. Tudo poderá acontecer quando Alfred descobre que Theo está correndo atrás. O amor está no ar. Vini ficará com o coração a mil quando encontrar Yuri. O rapaz vai começar um relacionamento com Yuri. Mas o que ele não sabe é que Yuri poderá ser seu irmão. Tudo poderá acontecer quando Yuri e Vini se conhecer. Vini aparece na faculdade pois ele é o novo aluno do local. Ele chega contido e se aproxima de Yuri à primeira vista já que gostou do rapaz. Vini se esconde atrás do armário mas percebe que já está na hora de sair do armário e se declarar para o seu grande amor Yuri. Assim que os dois começar a conversar ele se apaixona. Jennifer perderá completamente o juízo com Ginga. Ginga vai fazer de tudo para Jennifer ser expulsa do colégio e vai conseguir. Tudo poderá acontecer quando Jennifer está na sua e Ginga vem de lá provocando e falando besteiras. Jennifer diz para Ginga que não está no seu dia bom pois ainda não encontrou seu pai. Mas Ginga diz que não quer saber já que ela está bem e o que importa. Ao perceber que a mimada está enchendo muito o saco. Jennifer vai partir para cima e vai dar um tapa na cara da garota que vai ficar apavorada e vai partir para cima. As duas vai brigar filho e Ginga vai acabar levando o pior pois Jennifer empurra ela com toda a força e ela bate a cabeça e desmaja. Ben perde Sol em casamento e ela aceita. Depois de muitas coisas a que vai acontecer? Ben finalmente voltará para Sol. Ele termina tudo com Lomiar e volta com a mulher da sua vida. E ao perceber que ama muito Sol ele resolve se casar pedindo assim o divórcio para Lomiar que fica furiosa com o pedido. Mas ele promete se ela não der o divórcio ele vai dar um pulo para conseguir botar ela na cadeia pelos crimes que ela cometeu. Já que ele sabe todos nas mãos de Ben. Lomiar acaba dando o divórcio para o seu ex-namorado ou ex-marido. E aí o rapaz vai começar a planejar o seu casamento com Sol. Ele conta para Dona Marlene tudo o que quer fazer para se casar imediato com a sua filha. Marlene fica feliz pelo rapaz. E eles armam tudo. Jennifer fica grávida de Theo. Tudo poderá acontecer quando a garota termina com Otávio. Jennifer termina o seu namoro com Otávio e vai para o bar. Ela bebe bastante e Theo está lá. O rapaz leva ela bêbada para a casa dele e lá ele faz e acontece com ela. Quando a garota acorda ela percebe que está na casa de Theo. Já que nesses capítulos ela já conhece o rapaz. E pergunta o que está fazendo lá. Ele diz que os dois se fez. Depois daí os dois não se fala mais e Jennifer vai embora. Agora a garota diz para Sol que teve uma noite com Theo. Sol fica chocada e diz para a filha. Você sabe filha. Você sabe que o Theo pode ser o seu pai. Só exame de DNA para dizer quem é seu pai. Jennifer diz que entende a mãe. Mas que não sabia de fato o que estava fazendo naquela noite. Jennifer fica enjoada depois de uma semana. A mulher começa a ficar enjoada. A sentir dor de cabeça. Ela pensa que pode ser uma virose. Mas depois de botar tudo o que comeu para fora. Sol fica desconfiada que a filha está grávida de Theo. E dá um teste de gravidez. Jennifer resolve fazer o teste de gravidez que Sol te dá. A mulher vai para o banheiro e faz o teste de gravidez. Achando que vai dar negativo. Ela canta feliz da vida. Dizendo que isso não é verdade. Pois ela está muito nervosa. Porque acha sim que o filho. Se ela estiver grávida. Que...